Fala galera, meu nome é Salso Vinícius, sou seis vezes campeão mundial de Jiu Jitsu, segunda vez campeão brasileiro, campeão Pan-Americano, campeão Sul-Americano, entrei dos títulos no Jiu Jitsu, tenho três lutas de MMA, três vitórias, e estou aqui na Ex-Coach, minha nova academia, Matriz da Gris, em São Paulo, para mostrar, fazer uma posição com meu amigo aqui, Leandro Slyven, também campeão mundial, campeão americano. Então essa posição eu comecei a fazer aqui, de meia guarda, porque toda vez que eu entrar na meia guarda aqui, o cara matava essa perna lá para trás, eu fingia que ia entrar nessa, aí o cara matava esse peso para o chão, e ao invés de entrar nela, eu jogava o meu joelho aqui para dentro. e entrando no meu quadril, e ao mesmo tempo eu dou uma empurradinha para ligar o coelho aqui, eu dou uma aliviagem aqui, e ao mesmo tempo eu empurro ele aqui, e vou jogar o meu quadril para dentro, entrando aqui. Eu abraço a perna dele, imagina que eu tenho que abraçar a perna dele, fechando o triângulo aqui, para o lado de fora. Eu vou buscar a perna dele lá em cima, para fazer o que? Ele não conseguir posturar direito. Se eu pego aqui ele postura, ele fica muito forte, então eu venho com essa mão de cá, puxo e tiro a postura dele. Agora eu vou fazer o que? Vou dar uma balançada, e entrei meu cotovelo no chão. Agora eu tiro o meu quadril do chão, e venho. Daqui eu posso até manter a posição, peso e passar guarda. Valeu!